Olá a todo mundo, o canal rememorando aqui nessa tarde aqui de domingão aqui no povoado Almeida né um ponte aqui muito badalando aqui da nossa região aqui ó barco aqui pra você dar uma voltinha aqui ó o pato aqui na beira d'água aqui ó o local aqui paradisico aqui ó super agradável aqui ó pra você curtir aqui olha só pessoal aqui ó é o que nós temos aqui de natureza aqui de lazer aqui pra nós aqui ó nossa região, o rio Tapicuru aqui ó o rio muito grande aqui do nosso estado aqui ó que corta aqui várias cidades aqui ó e passa aqui ó nos beneficiando aqui nesse verãozão aqui ó pra nós vim aqui nos refrescar aqui ó aqui é uma parada obrigatória aqui ó fica entre colinas e Buriti Bravo né os motoristas que por aqui passam né param aqui pra recarregar suas energias né recompostas a energia, tomar um refri né tomar um banho aqui e seguir viagem né nós temos um banho aqui ó aqui ó A CIDADE NO BRASIL